Música Também a comunidade que nos acompanha pela TV Câmara. É sempre um privilégio, vereador Rufa, a gente poder usar esse espaço do grande expediente. E recordo-me, desde o início desta legislatura, quando um dos primeiros vereadores, se não o primeiro a fazer uso do grande expediente, foi o vereador Alberi, e que nós passamos a dialogar muitas vezes e passamos a admirar mutuamente o trabalho, a forma de construir a política. E lembro-me, doutor Alberi, que o senhor dizia que esse era um espaço importante onde o vereador podia trazer para a reflexão questões que normalmente não aparecem tanto na pauta, no dia a dia, porque são questões não alheias, mas que ficam um pouco à margem da pauta. E neste espaço do grande expediente, vereador Rufa, vereador Alex, nós queremos tratar três pontos de forma muito simples. O primeiro que nós realizamos no dia 20, próximo passado, uma prestação de contas para a comunidade, e fizemos um convite aberto de forma aleatória, e foi lá no Esporte Clube Passo Fundo, no centro de eventos lá, para a comunidade, para mostrar. Quem acompanha pela TV Câmara, quem leia os jornais, quem ouve rádio, ou quem frequenta a casa aqui, ou quem recebe o informativo, que a maioria dos vereadores produz, pelo menos um por ano, ou quem acompanha as redes sociais, acompanha bastante do trabalho do parlamentar. Mas muitas pessoas não conseguem. E mesmo quem lê e quem acompanha as redes sociais, ele não consegue abarcar o todo, vereadora Cláudia. Então, nós fizemos esta reunião, foi por adesão e convidamos, e para nossa surpresa, positivamente falando, pelo menos nós consideramos isso positivo, vereador Rufa, Foram mais de 200 pessoas que aderiram a este momento, numa sexta-feira à noite, um dia de chuva, um dia de frio, e mais de 200 pessoas, vereador Tchekinho, sair de casa para ouvir, neste contexto que nós vivemos um político, falar do seu mandato, a nós nos encheu de orgulho e nos engrandeceu bastante. Então, nós apresentamos para a comunidade, eu gostaria que o Miquel também girasse algumas fotos, esta é uma das fotos, onde nós, pode ir deixando girar assim, aleatoriamente, e nós fizemos aí um momento importante de diálogo com a comunidade, e nós fomos apresentando os projetos de lei que nós construímos, e todos eles, diga-se de passagem, advindos da comunidade, nenhum saiu da nossa cabeça, doutor Aldirinho. Alguém poderia até dizer, o vereador não tem cérebro. Tem sim, mas também tem antena ligada à comunidade, e todos eles vieram da comunidade, e nós fomos acolhendo, e fomos trabalhando, e fomos transformando em projetos de lei, passaram por todo o processo legislativo, tramitaram, chegaram à discussão, foram votados. Nós apresentamos, desses projetos todos, quantos tramitaram, quantos foram aprovados, e quantos foram sancionados. E, realmente, nós tínhamos um número considerável. Queria que segurasse nessa foto, nessa anterior aqui. E aí, quando nós chegamos e mostramos, vereador Aldirinho, que uma das iniciativas, isso é decisão nossa, e isso foi pauta aqui das discussões, na sessão passada, chegou na questão das diárias e viagens. E nós colocamos para a população que lá estava, de todos aqueles projetos de lei, todas as indicações, todos os pedidos de providência, a participação em grandes projetos de construção, vereadora Cláudia, de políticas públicas, e nós mencionamos, nós dois lideramos aquele processo todo, do processo de construção do plano municipal de ensino, nós lideramos junto com outros vereadores, vereador Alex e outros tiveram bastante atuação, mas quem esteve sempre puxando essa questão, e muitas vezes apanhando, fomos nós, na questão da construção do programa da justiça restaurativa, nós tivemos o privilégio de participar, e participar ativamente do processo, quando nós, no final, apresentamos e colocamos para a comunidade, de que nós fizemos todos esses processos, mostramos as emendas também, e que nós fomos buscar, e nós viajamos a Brasília, e nós viajamos a Porto Alegre, nós fomos várias vezes a Cruz Alta, nós fomos em muitos lugares, para Ipiranga do Sul, em várias regiões, e nós colocamos para a comunidade, que era a opção nossa, opção nossa, de não buscarmos diárias. Nós custeamos do nosso bolso isso. Mas isso é uma decisão nossa, e nós não nos opomos aos vereadores que usam a diária. Visto que aqui foi discussão, na sessão passada, e acalorada a discussão, sobre se é legal, se não é legal, todos nós sabemos que é legal, que ficou claro que aqui não há farra de diárias, mas nós optamos em não buscar, e construir a política pública da mesma forma. Então, o que nós percebemos de tudo que nós colocamos, vereadora Cláudia, para a comunidade, o que mais chamou a atenção foi isso. E essa matéria que aí está, ela surgiu a partir da última sessão que nós tivemos, vereador Marcos. A imprensa estava presente, e um ou dois dias depois saiu essa matéria. Então, é só para a gente perceber como a comunidade está sensível, e ela quer ver a contrapartida, ou talvez ela consegue ler isso como contrapartida, e todo o nosso trabalho, nem sempre, vereador Paulo, ela consegue ler como contrapartida nossa. A confiança que ela deposita nos seus representantes, às vezes, no trabalho, ela não reconhece, porque ela acha, muitas vezes, que isso é uma obrigação. E aí, quando o parlamentar, ele se dispõe, diz, não, eu assumo isso como contrapartida, e isso a comunidade reconhece. Então, chamamos a atenção. Só gira. Aqui nós estamos em um dos projetos de emendas que nós entregamos para o prefeito municipal, de várias que nós buscamos, e, efetivamente, são emendas importantes, que nós conseguimos, junto ao deputado Beto Albuquerque, e essa aqui, no caso, que já estava pactuada com o prefeito municipal, através do deputado Stedley, que nós intermediamos, de 300 mil, daí depois, quando teve o encontro da Logistec, o ano passado, o vereador Alex aqui na UPF, aí nós conseguimos ampliar essa emenda de 300 para 500. Então, estamos entregando esta em mãos para o prefeito, protocolada, tudo bonitinho, para que depois a equipe aqui de captação, cadastre junto ao SICONV e acompanhe o processo. E uma de 150 mil, que, na verdade, é troco para uma instituição do tamanho do hospital da cidade, mas era uma que ia se perder. Ela estava garantida, mas a instituição que iria receber não conseguiu a documentação, e ela ia voltar para a União. Então, nós conseguimos atravessar e conseguimos trazer. Então, interessante. Pode girar? Aqui está o hospital e assim por diante. Então, esse foi um momento, assim, na nossa visão, muito importante de uma ação que nós tivemos junto com a comunidade, onde nós pudemos, de fato, mostrar para a comunidade alguns elementos de onde nós estamos engajados, vereador Paulo. E, no final, nós fizemos uma falinha de meia hora, e aí nós abrimos um pouco para a comunidade também se manifestar. Isso também nos alegrou quando a comunidade, ela se mostrou, de fato, por dentro das ações, vereador Rufa, atentas àquilo que os vereadores estavam colocando, e também nos cobraram algumas ações que nós não conseguimos efetivar, algumas que nós trabalhamos junto. Algumas que nós trabalhamos junto, recordo-me, vereador Rufa, V. Exª deve reconhecer, lembrar, quando teve o bairro a bairro lá no São Cristóvão II, nós nos reunimos lá com um grupo e tratamos com o prefeito, na segunda ou na terça, nós estivemos ali na Capela Mortuária da Planaltina, vendo aquele entorno, a pavimentação, do entorno da capela, daquela rua que vinha lá da fábrica do cole, da rua que circundava o colégio, que ligava o colégio com a Planaltina, estávamos, V. Exª, o Carlitos, que é o presidente da Planaltina, uma grande liderança de lá, que milita em outro partido, diferente do nosso e diferente do seu, vereador Rufa, mas nós trabalhamos juntos, estava o empresário Roque, estava o empresário Hélio da Exata, estava o Bordinho, estava o prefeito, e lá foi definida aquela ação, que agora é realidade. Então, essa nós conseguimos. Aquele semáforo, ou outra saída, para o acesso da presidente Vargas à Planaltina, que nós tentamos, V. Exª tentou, o vereador Tchekinho tentou, o vereador Isamar, o vereador próprio, o vereador Dallalana, várias vezes, algumas ações fizemos juntos, e a comunidade nos cobrou, isso vocês estão nos devendo, eles diziam para nós. Então, algumas pavimentações, só para mostrar alguns elementos que são importantes. O segundo ponto que eu gostaria de tratar, e queria que o Miquelias abrisse algumas fotos do segundo ponto, para nós olharmos algumas ações, porque aqui, às vezes, tem passado que esta gestão, e estamos só uma palinha, só uma pontinha, que às vezes passa que essa administração não está fazendo nada, Pedro Danilo. Mas ali está, por exemplo, as ações no Sétimo Céu, e que estão modificando, vereador Alex, toda aquela paisagem, e não é só a paisagem que está sendo modificada. A valorização dos trabalhos, porque são ações muito simples. Nós fizemos uma ação, o vereador Rufa, junto à presidente Vargas, dali da Duque de Caxias, para adiante, até a saída de Marau, a presidente Vargas, ela era considerada, no plano diretor do município de Passo Fundo, Paulo, como uma zona de passagem, como se fosse uma estrada de chão, uma antiga estrada de chão. Então, você imagina o que isso significava. Daí nós conseguimos, através de uma ação, que nós tivemos aqui, nesta casa, e junto à prefeitura, que ela passou a ser zona de ocupação especial 2. O que isso significa? Que você não precisa mais, na avenida, ter os recuos para as construções. Aquele recuo de 4 metros. E quando a esquina, é na avenida 4 metros, e na transversal, 4 metros. 2 metros, aliás. Então, quando alguém tinha um terreno de esquina, na avenida, era prejuízo, era melhor não ter terreno na avenida. E se conseguiu, com isso, segundo os corretores de imóveis, aqueles terrenos duplicaram de valor. E aí a gente entende, quando V. Ex. Paulo faz o processo, e outros vereadores aqui trabalham, quanto à questão da legalização, por exemplo, de terrenos e das moradias dos moradores. Claro, quando alguém tem um espaço que é só de contrato, é um valor. Quando ele consegue a legalização, triplica o valor, além da satisfação, de fato, pessoal, de dizer, bom, isso agora é meu, isso é legal. Então, só para destacar. Então, aqui é uma ação, pode passar. Aqui é todo o processo, olha como está se transformando, olha a realidade, tudo do sétimo céu. Vejam. Pode ir passando. E as obras. Aqui é uma outra obra, que foi de grande debate aqui, nós não fomos lá nenhuma vez, essa aqui nós buscamos no site da prefeitura, só para mostrar, nós não fomos lá, mas é a escola da Vila Luísa, que está se tornando uma grande realidade, e todo o entorno, e vai passar a atender mais de 500 crianças, e ela está subindo, e está subindo de forma rápida, mostrando, de fato, que essas parcerias público-privadas, elas dão certo e funcionam mesmo, e logo, logo vai ser realidade. E, portanto, mais de 500 famílias serão atingidas e terão sua vida transformada. Pode passar. esta realidade, se nós olharmos, se nós olharmos um final de semana, as famílias, se tiver uma réstia de sol, as famílias estão ao longo da avenida, estão nos canteiros, lá com seu chimarrão, com sua família, às vezes com seu animalzinho de estimação, e a piazada, e às vezes o pai, a mãe, as crianças, estão ali aproveitando, se exercitando, e de fato aproveitando. Pode passar. Um outro elemento, a vereadora Lalex, vossa excelência, alguém que atua bastante nesta área, dos espaços culturais, e aí é um espaço que é símbolo para o nosso município, mas não foi só o espaço que foi recuperado. Com a recuperação do espaço, se recuperou, de fato, a dignidade da cultura. A cultura passou a ter dignidade de novo, passou a ser vista como prioridade, e qual que foi a grande surpresa, vossa excelência pode testemunhar melhor do que nós, pipocou de gente com capacidade cultural para mostrar, seja na área do teatro, seja na área da música, seja na área da dança, de fato mostrando os talentos da nossa cidade. Pois não, vereador? Le agradeço a parte, vereador, e quero lhe cumprimentar pelo grande expediente, onde vossa excelência está trazendo obras importantes que foram realizadas pela administração, e com participação de vossa excelência e demais vereadores da casa. São obras importantes, que há muitos anos a comunidade de Passos estava solicitando, estava pedindo. Pegar, por exemplo, a Rui Barbosa. Sempre, desde que me conheço, desde 1969, aquele canteiro sempre ficou daquele jeito que estava, com grama, mato, onde muitas vezes ficava mato quase de metro de altura. estragava até toda a estrutura do bairro, a visibilidade do bairro, porque era uma avenida importante, é uma avenida importante, e agora com essas obras lá na Rui Barbosa, onde vai ter várias, além das praças, bancos, canjos de bocha, várias atividades para a comunidade, não só da Petrópolis, como outras comunidades poderão participar, dando exemplo, que no verão, geralmente na semana, muitas famílias vão para a universidade também lá, mas então tem outra opção de lazer, que é a Rui Barbosa. Da mesma forma, a questão da creche da Vila Luísa lá, também é uma obra importante para a cidade, porque praticamente não saiu recursos dos cofres públicos, foram aquela negociação que foi feita com o Zafra, ali para sair o estoque centro, onde a empresa está construindo aquela creche, escola, educação infantil, de último modelo, com toda a estrutura que se precisa hoje na atualidade para as nossas crianças. Então, são várias obras que, às vezes, parece que não são importantes, mas se tu parar, pensar, são muito importantes, porque dá condições para as pessoas, as famílias, aproveitarem, terem seu espaço. Nós viemos reclamando, ouvimos reclamação dos jovens hoje, que não têm um espaço para se divertirem, da mesma forma era com as famílias. Hoje, então, essa parte da sociedade, da nossa população, da nossa comunidade, vereador, vão ter esse espaço, tanto na Gare, como na Rui Barbosa, como na Vergueiro, como no centro. A Praça Toqueto, hoje, praticamente, dez vezes melhor que estava antes, toda iluminada, toda recuperada. Então, são obras importantes, que vêm em benefício da comunidade, que nós, como nós falamos em nós, que a Câmara de Vereadores, que os vereadores também têm participação disso, porque aprovamos o orçamento, aprovamos projetos que vêm do Executivo, que são de interesse da comunidade. Então, eu lhe cumprimento o programa de expediente. Perfeito. Muito obrigado, vereador. Então, aqui são algumas, pode passar mais rápido, aqui está a realidade dos bicicletários. Aqui é uma obra que eu quero destacar, foi uma emenda que nós conseguimos trabalhar, junto com o deputado federal, Beto Albuquerque, na hora, foi no último ano de mandato dele, e que ele conseguiu aprovar. Isso é um ginásio, não é uma quadra coberta, isso é um ginásio. Lá na escola do bairro César Santos. Isso era uma demanda de muitos e muitos anos. E a gente vinha trabalhando, e fomos buscando, e aí vocês vão percebendo lá, anexo, vai ter toda a estrutura de vestiários, isso dá independência para o ginásio, ele poderá funcionar independente, se a escola estiver ou se não estiver, a comunidade vai estar podendo usar. Não vai ter o problema que outros espaços têm, que está ali a estrutura erguida e coberta, mas no inverno e quando chove não pode usar. Então, foi uma emenda importantíssima, que se conseguiu, de 487 mil reais. E aí foi a agilidade da administração, e mais a contrapartida, e ela está em fase final, como os senhores e as senhoras podem observar, e a escola Maria Helena Salton, portanto, está de parabéns. E é interessante a gente salientar que nós nunca, nós sempre estivemos lá trabalhando, e nunca fomos pedir nada para ninguém. Fomos trabalhando esta ação pública. Pode passar? Aqui é do banhado do Vergueiro, que o vereador já chamou a atenção, está tomando uma nova feição, que era anos e anos, e na administração DIP havia sido feito um projeto, e aprovado, mas depois não foi possível executar, e está aí a nova feição, pode passar. Aqui já é do banhado do Vergueiro, pode ir passando. Aqui, da iniciativa particular, quem duvidava, o completo lá, da grande São Cristóvão, isso não é mérito nenhum nosso, nada, mas é a crença da iniciativa privada, também, nessa gestão, e da atração, ali são inúmeros empregos que vão estar sendo gerados, e aí, quando estiver pronto esse complexo, vai gerar em torno de uns 6.500, 7.000 pessoas que vão morar nesse entorno, que são 21, 22 hectares, toda aquela parte em direção lá, a beira trilho, que nós enxergamos, são 21 hectares, que vão subir várias torres de moradia, e aí vai ser praticamente uma cidade. Pode passar? Aqui está, no início da nova gare, a nova feira, o vereador Rui conhece bem da reivindicação, do desejo dos produtores da agricultura familiar, e, aliás, eu recomendo o artigo do Cláudio Doro, quem não leu sobre a agricultura familiar, por favor, leiam, que está no jornal Diário da Manhã, onde ele traz uma importância muito grande da agricultura familiar, são praticamente 4.500.000 propriedades, vereador Rui, na agricultura familiar, dessas, a média da propriedade são 18,6 hectares, enquanto as outras agriculturas, a média é 309 hectares, e são 59 bilhões do orçamento da agricultura, que a agricultura familiar faz girar. O Cláudio Doro fez um artigo muito bom, até gostaria que o menino mostrasse aí, quem não leu, por favor, está no jornal Diário da Manhã, não deixem de ler, porque ele é importante para nós. Pode passar? Aqui nós já vemos uma foto aérea, isso não é desenho, é foto mesmo, de como agora já está, lá na primeira estava apenas o esboço, aqui já está, isso já é realidade, pode ir passando, da nova gare, toda a pista de skate lá já finalizada, a quadra de esportes aí finalizada, depois lá no canto já vai aparecendo a biblioteca, está em fase final, pode ir passando. Aqui é uma escola de educação infantil, está o terreno preparado, isso é lá na, do lado do Terra Livre, do clube Terra Livre, para quem se localiza por aí, é na Leopoldo Vila Nova, em direção à Vila Risse, então ali foi assinado o convênio, ali em breve vamos ter uma escola de educação infantil. Pode passar? Aí são algumas pequenas ações, que a comunidade foi nos solicitando, a marcação de, pode passar? Isso, aí já voltou. Então, só para mostrar algumas pequenas ações, nós estivemos no Independente 2, na semana passada, lá acompanhando, eles têm um espaço maravilhoso, quem conhece lá, são dos poucos bairros que têm uma arborização, como eles têm lá, e a comunidade cuidando daquilo, e agora foi toda revitalizada, os brinquedos novos, e o pessoal pediu mais brinquedos, eles diziam, por que no centro tem, e nós temos menos, mas eles estão com todos os brinquedos novos, nós encaminhamos agora para a comunidade, vamos ajudá-la, aí eles conseguiam uma academia, o ar livre, porque eles têm um espaço maravilhoso lá, e isso vai tornando um pouco completo, lá no Independente 2, Alberia, onde V. Exª tem a rua lá, nominada com o nome do seu sogro, seu Albano Schnorr. Então, está ficando bonito lá, de fato. E o terceiro elemento, que nós gostaríamos de abordar, e aí pode também abrir, Miqueias, algumas fotos, é sobre o momento nacional que nós estamos vivendo. Então, nós, aqui aparecem algumas fotos, onde nós estamos em discussão. Bom, esse processo todo que se estabeleceu, essa crise que vinha se instalando no país, e o Brasil inteiro, o Brasil inteiro, durante o ano de 2014, foi orientando, que o que estava sendo apresentado para os cidadãos e para os eleitores, não era o Brasil onde nós moramos, não era o Brasil onde nós temos nossa casa, onde nós temos o transporte, as nossas escolas, os nossos hospitais, a nossa educação, as crianças precisam buscar o transporte público, a nossa população precisa acessar a saúde pública, e V. Exª é médico na rede básica, V. Exª sabe as dificuldades. Então, esse Brasil que era apresentado, nós dizíamos, e outros partidos diziam, e muita gente da população dizia que esse não era o Brasil real. Então, nós fomos discutindo isso. E o Partido Socialista Brasileiro, ele tomou a decisão de se afastar do governo, naquele momento, no Rio Grande do Sul e também a nível nacional, e trabalhando, não uma oposição raivosa, não uma oposição de quem aposta no quanto pior melhor, mas de construir uma alternativa. E fomos com uma alternativa com candidatura, e, infelizmente, esse nosso líder, Eduardo Campos, que ele tinha muita clareza, ele dizia que nós temos a maior obra coletiva, Alberi, que nós temos, onde nós todos temos que nos ocupar, ele dizia, esta obra se chama Brasil, mas esta obra está sendo desacreditada, vereador Sidney, e desacreditada por barbeiragens de administração, de gestão, e por problemas que vinham sendo denunciados na Eletrobras, na Petrobras, nos fundos de pensão, nos Correios, e tantas situações que vinham se desenhando, mas parece que se falava grego, e parece que era pecado. Então, diante disso, o partido tomou a opção de se afastar, trabalhou com candidatura própria, foi para o embate, foi para o debate, depois, quando se instalou o processo de impedimento da presidenta, nunca foi bandeira do PSB ou impeachment pelo impeachment, nunca foi essa bandeira, mas a bandeira foi de nós fazermos de novo o Brasil acreditar nessa obra coletiva que se chama Brasil, nessa obra coletiva que se chama nação, nessa obra coletiva que precisa de lideranças que demonstrem credibilidade, que são capazes, vereador Paulo, de como nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores, com muitas comissões especiais, colocar o foco naquilo que era o objeto da comissão e buscar esquecer os partidos, esquecer os interesses pessoais. Assim é com a comissão que V. Exª preside do aeroporto, assim é com a comissão que nós presidimos do transporte seguro, assim é a comissão da BR-285, que o Pedrinho é o presidente, assim foi a comissão especial que trabalhou da elaboração do programa de justiça restaurativa, assim foi a comissão que trabalhou a construção do plano municipal de ensino, é isto que se precisa fazer, isto nós passamos a trabalhar e passamos a divulgar e apresentar para a nação. E nós, ainda neste sábado, temos aqui inclusive a ata, onde nós estivemos reunidos de novo para discutir. Bom, diante desses noticiários agora, desses novos áudios, que mais uma vez demonstram cabalmente que de fato há um processo vergonhoso e escabroso de corrupção instalado e arraigado às mais profundas raízes da nossa nação, e que é preciso ter uma postura. E nós retomamos. A posição do Partido Socialista Brasileiro, do Diretório Municipal de Paz Fundo, em relação ao quadro político federal, é a de reafirmar a orientação da Comissão Executiva Nacional do Partido, que também é seguida pelo PSB Rio Grande do Sul, que é a de não participar do governo do atual presidente Michel Temer, e de não chancelar nomes que eventualmente venham a assumir cargos, como foi o caso do nosso deputado, mantendo a posição de independência propositiva, visando ser protagonista na reconstrução do país, através da reforma política, de um novo pacto federativo, e da tolerância zero em relação à corrupção. Então, nós tivemos isso discutindo, neste sábado ainda, com um grupo, estava presente o vereador Tchekinho, estava a nossa direção do partido, conversando sobre estas questões, para que nós possamos, de fato, nesse contexto em que nós estamos, nos apresentar, vereador Leimler, com o mínimo de credibilidade. E, por isso, o partido reafirma a tolerância zero com a questão da corrupção. Seja A, B ou C ou D. E, se aparecer no nosso partido, imediatamente será afastado. Esta é a decisão. Não será protegido. Não será ovacionado. Não será feito vaquinha para comprar a sua liberdade. Não será constrangido o Judiciário Brasileiro, o STF, ou o juiz de primeira instância, como se ele fosse um juizinho de quinta categoria, por ser um juiz de primeira instância, da comarca do Paraná, o senhor Moro. Então, é importante nós trabalharmos isso e reafirmarmos isso como, de fato, como uma postura, como uma posição. Isso não nos faz melhores que ninguém. Mas o que nós queremos mostrar e apresentar para a população, que nós somos capazes, sim, de retomar um caminho para o país. Nós somos capazes, sim, de acreditar no nosso país. Somos capazes, sim, de promover as mudanças que o Brasil está precisando e que tanto reclamávamos e que tanto buscávamos e não tínhamos ouvido. E, finalizando, o vereador Pelicioli não está aqui, mas o pessoal que trabalha no gabinete está aqui. Quero cumprimentar o partido do PR, junto com o vereador e sua equipe, pelo jantar que tiveram de lançamento da chapa, o pré-candidato a prefeito do nosso município, o Alcindo Roque, e também a nominata dos pré-candidatos a vereador. Então, queremos parabenizar, peço que vocês transmitam para o vereador, se ele não assistir a sessão depois, mas com certeza ele assistirá. E isso é importante. Apresentar os nomes, apresentar a nominata, apresentar o programa, participar da discussão, entrar no debate, concordar com algumas coisas, discordar de outras, ir para o enfrentamento, possibilitando com que a população possa, de fato, decidir e possa, de fato, escolher. E, realmente, finalizando, eu desejo, de fato, agradecer à população, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem está aqui, reafirmando esse compromisso de nós construirmos com a máxima transparência possível o nosso mandato e também influenciarmos no Partido Socialista Brasileiro para que ele se mantenha numa conduta de retidão o quanto possível, o máximo possível, sempre, para que o país volte a crer em si e possa atingir os seus objetivos. Muito obrigado.